De sonhar tantos anos, de fazer tantos anos, E o futuro é o futuro lá. Mas depois, de tantos dias e anos, Nós nos amamos, vamos nos descançar. Mas depois, quero que você se fiquem felizes, E de ser perdão também. Pois, para a madrugada, esperando por nada, Mas para o chão, então, Tu viraste em minhas costas, Não me deu as respostas, Eu preciso escutar, Só que você seja melhor, E de ser melhor também. Pois, dois, já tivemos um pedaço, Pois, dois, já tivemos um pedaço, E de ser melhor também. Pois, dois, já tivemos um pedaço, Nós fizemos histórias, Para ficar na memória, E nos acompanhar, Eu quero que você se fiquem felizes, Eu não consegui, Eu não consegui, Eu não consegui, Depois, Já sentamos os fatos, Contar seus letrados, E nos acompanhar, Eu não consegui, Eu não consegui, Eu não consegui, Eu não consegui, Vamos ter liberdade, Para amar à vontade, Sempre aí, mas o que? Só o que você sente feliz Entre ser feliz e ser feliz